Música Todas as Misericórdias que aderiram à Rede Nacional de Cuidados Continuados confrontaram-se com problemas e a União das Misericórdias foi sempre a nossa reta guarda para resolver esses problemas. Um dos aspectos que mais nos preocupou desde o princípio foi solucionar a questão da distribuição e da compra dos medicamentos. Feito em farmácia seria muito caro. Também teríamos que ter um controle assegurado que respeitasse as normas do Infarmed. A União das Misericórdias pensou, estruturou o serviço e propôs às Misericórdias que aceitassem a partilha de farmacêuticos que assim assegurariam quer a possibilidade de podermos comprar diretamente medicamentos, quer todo o circuito dos medicamentos integrado nos padrões mais elevados que o Infarmed exigia. O projeto iniciou-se em 2012, quando o Infarmed, a título da exceção, concedeu à União esta possibilidade e na altura eram só 5 farmacêuticos. De momento, atualmente somos 9, o que se traduz então, só por si, num aumento da adesão. O nosso papel na unidade é fundamental, é sempre necessário, não só pela parte da aquisição dos medicamentos, mas também para assegurar que todo o circuito estava montado, seja numa unidade de, por exemplo, Miranda do Douro, muito a norte do país, seja igual em Vila Real Santo António, na zona do Algarve. Tem que haver uma uniformização da forma como nós trabalhamos e isso é só conseguido se todo o circuito for igual em todas elas. A partir do momento em que a farmacêutica da União é quem faz a aquisição da medicação, a partir do momento em que faz o controle do consumo da medicação e a partir do momento em que faz o controle da terapêutica que é administrada, através do processo clínico, consegue efetivamente dar essa resposta, como dando instruções a toda a equipa multidisciplinar, determinar quais são os consumos que efetivamente estão a ser realizados. Para além desta parte e esta visão mais economicista, nós também tentamos, portanto, assegurar que o circuito do medicamento seja todo ele montado. Portanto, há uma série de procedimentos que são elaborados a nível central, pelo atual grupo de não farmacêuticos, que se reúnem também mensalmente para contribuir para que os procedimentos sejam sempre atualizados. Então, através desse procedimento que vai desde a aquisição até o medicamento ser administrado, todo o circuito tem de ser garantido, não só pelas boas práticas, que são incutidas pelo próprio informeiro, mas também por toda a logística regulamentar que a área do medicamento implica. e complete them.